Fala galera, beleza? Aqui. Falou Pé. Aqui dessa vez galera, eu tô trazendo pra vocês um unboxing de um controle do PS4 do modelo europeu. Então vamos lá fazer um unboxing. É, galera, eu tô querendo pedir desculpa pra vocês sobre a câmera do celular, que parece uma batata. Eu sei disso. Me desculpem, essa é a câmera do Samsung Galaxy Grand Prix. Ih, que bonitão esse controle. Eu quase derrubbei a câmera. Então, aqui o DualShock 4, controle do PS4, original da Sony. Aqui o adesivo traseiro. Vou tirar com o estilete. Não dá, então eu vou abrir ele manualmente. A grande diferença do modelo do PS4 europeu com o do PS4 brasileiro É a sua cor, a sua cor da parte de trás. O PS4 brasileiro utiliza das cores preta atrás, PS4 brasileiro e americana. Já desse daqui utiliza as cores azul escuro ou qualquer cor. Tonalidade mais escura. Agora eu vou dar um pequeno corte pra poder terminar de abrir. Galera, aqui com o segre. Então vamos lá. Remover a embalagem bem durinha. Tá duríssima. Eu vou dar um corte. Consegui abrir. E aqui, o que vem na caixa. Só o manual. Que vem por trás, não se enganem. Pensando que não vem manual. Vem sim o manual, sendo que vem por trás da caixa. E aqui, agora o controle. Ele é extremamente bonito. Pegada excelente. E vai ajudar muito o canal com as nossas futuras transmissões ao vivo. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Por favor, deixem o like aqui. Porque deu um trabalho, né? Porque isso custa dinheiro. Então, valeu, falou e fui!